Música O grupo de novos foi sorteado e premiado pelo velho Nelson Seixas de circulação, quando a prefeitura apagou o show que aconteceu na sexta-feira, às oito horas da noite, mas no caso do trabalhador, o presidente da academia não pretende de ele, é escritor, é poeta, é radialista, é professor, contador de caos também, é historiador, retornado ao presidente, quero chamar o Marcel para uma boa mesa e chamar o palestrante convidado da noite, é nosso querido José Pedro Soares. Agora vamos ao nosso, ao convidado, na verdade, eu levo ao convidado, voltador de caos, pintor, primitivista, primitivista, e não, não é, não é, não sei se ele perdoa, é meu querido amigo, companheiro, José Pedro Soares, é com você, companheiro. Ô, meu amor, eu quero saudar todos, mas obrigado pela presença de vocês. Mais um dia, de tadinha, encontrou uma cabolinha, e daí se apaixonou, e disse igual quem ama. Menina, como se chama? Não quer ser minha mulher? Eu sou uma rosa, ela responde. Sou frio do Zé Maconde, mas sua excelência se quiser. Eu levo ao convidado. Eu levo ao convidado. Eu levo ao convidado, eu levo ao convidado. Ele é um convidado. Daí, na década dos 60, 70, começaram a surgir, as duplas, que vieram para, para a cidade, né. Aí, as fotos, as primeiras, vão se comunicar pelo lado, de repente, pessoa, a música, até a sertaneja, de repente, pessoa, a comunicar pela televisão, e ele já vai no final, vai as fotos ao lado dos cavados, E nessa época surgiu de João Mineiro e Marcelo. Aí para ontem, chorei de falta. E nessa época surgiu de João Mineiro e Marcelo. Música Olha, sexta-feira vocês vão ver o show da água com o nosso mestre M3. O show do baixo com o guardão. E vamos ver o mestre M3. A dancinha do mestre M3. Vocês conhecem o dancinha do mestre M3? Se quiser ver, tem que ver na sexta. Também o cabelo vai dar ao show do carro. E a viola vai estar aqui, com certeza. Violão também. Gil Marcelo e Marcão. Vamos cantar a despedida? Vamos lá. Vamos cantar a despedida? Vamos lá. Vamos cantar a despedida. Olha, olha, olha. Vamos cantar a despedida. Vamos cantar a despedida? Com a despedida? Música Eu fui escoltado pelos vagalões, pois era uma linda noite piruada. Confesso, confesso francês que chorei, não chorei. Ao ver meus pais, meus irmãos, vim comer o encontro. A felicidade misturou-me ao pranto. Com o horário da noite, este meu lugar. Ah, ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo igual. A natureza é meu mundo. Eu sou o sertão. Eu sou o sertão. E a natureza é meu mundo. Boo! Bom dia! E a gente tem que atingir. 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 Música 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 Música